A Associação Barretense Vida Nova, a Bavim, tem em sua unidade 1, localizada a rua 20, entre as avenidas 11 e 13, 70 assistidos com deficiências. O prédio é alugado e foi adaptado para a acessibilidade desse pessoal. A Bavim faz acompanhamento, disponibilizando profissionais em várias áreas para atendimento diário, que começa cedo e vai até à tarde. Na Bavim, os assistidos fazem suas refeições e têm o transporte próprio para locomoção até as suas residências. Além das despesas do dia a dia, a entidade busca sempre melhorar sua estrutura física e agora as atenções estão voltadas para um novo sanitário. O dinheiro para a obra deve ser ganho através de uma promoção, que vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 9 de abril, no Bico do Pavão, Parque do Pião, em um jantar promovido por um grupo de amigos. Realmente, partiu de um conselheiro fiscal, ele se reuniu com os amigos e surgiu a ideia desse jantar, porque nós estamos precisando, urgente, construir um banheiro universal e fazer umas alterações no forro. E desse grupo, partindo da ideia do Eliton, organizar esse jantar, é uma queima do alho, um prato típico nosso, será quarta-feira, no Bico do Pavão, a partir das 20 horas, quarta-feira, dia 9 de abril. Os convites estão por 30 reais, temos alguns ainda, e fica um convite à comunidade. Se quiser, pode nos ligar, 3322-9608, e esse evento será a renda total para a Bavim Unidade 1, para a construção desse banheiro universal, que é um banheiro todo adaptado, e também para fazer alguns retoques no forro da Unidade 1 da Bavim.